Pico da vez! E já que nós estamos iniciando aí mês de outubro, vamos continuar nessa vibe Rio Grande do Norte. Vamos lá pra Galinhos, galera! Um lugar onde quem quer paz, sossego e muito velejo vai se dar muito bem. O município de Galinhos está localizado bem ao norte do estado do Rio Grande do Norte, aproximadamente a 165 km da capital natal. Com uma paisagem natural exuberante de rios, dunas, praias e manguezais, Galinhos vem se destacando nos últimos anos como destino turístico pra quem curte tranquilidade, contato com a natureza e, claro, pra quem gosta dos bons ventos que sopram na região. Os kitesurfistas e windfoilers encontram ótima estrutura pra velejar e curtir essa paz toda. Vale ressaltar, galera, que é um pico que dá pra você se planejar, hein? Já que os melhores ventos começam a rolar agora, outubro, novembro. Então, ó, tamo dando a dica, você se planeja e vai curtir Galinhos no Rio Grande do Norte. E aquele plus na terra dos bons ventos. Vocês já sabem que nós somos apaixonados pela praia do Guajiru, no município de Trairi, lá no Ceará, galera. E sabe o que você encontra lá? Zora Beach Hotel. Uma super experiência pra quem busca exclusividade, tranquilidade e o melhor serviço pra curtir todo esse momento em relação com a natureza e com os bons ventos. O Zora Beach Hotel está esperando você, família e amigos, pra uma trip e momentos inesquecíveis. Então, entra em contato e faz a sua reserva lá no zorabit.com. Tchau, tchau. Tchau.